...a fiscalização diante de irregularidades de trânsito aqui em João Pessoa. Você sabia que agora são 14 novas câmeras de monitoramento? As câmeras novinhas. Aqui ó, tem zoom, poder de sucção de imagem, viu? As câmeras novinhas na capital. Cadê João ao vivo, hein? Cadê João? Cadê João? João, agora são mais 14, hein, João? Super HD. Tem mais essa? São mais 14, isso mesmo, Erli. Agora esse poder de sucção de imagem aí eu já não conhecia, não. Mas são 14 novas câmeras de monitoramento para o trânsito na cidade de João Pessoa, espalhadas por toda a cidade de João Pessoa, que vai explicar pra gente como é que funcionam essas câmeras, onde é que elas estão e como é que vai ser o trabalho, é o Sanderson Cesario, que é o chefe da divisão de mobilidade urbana aqui da CEMOB. Sanderson, a gente tem 14 novas câmeras, ao todo agora são 85, monitorando toda a cidade de João Pessoa. Como é que foi essa ampliação? Começou no dia 6, mas a partir de ontem elas começaram a autuar. Isso, né? Nós ampliamos em 14 novas câmeras, é um acréscimo aí de 20% na quantidade de câmeras disponíveis para o município de João Pessoa, né? Câmeras extras que servem tanto para a segurança viária, como também para a segurança pública de nosso município. Então essas câmeras estão 24 horas à disposição da população de João Pessoa, auxiliando todos os órgãos, tanto da segurança pública como da segurança viária, como também órgãos como bombeiros, SAMU, Defesa Civil, entre outros. Essas câmeras agora que chegam, né, para ampliar a nossa capacidade de visão da cidade, foram distribuídas por diversos bairros, principalmente na zona sul da cidade, né? Mangabeira, Valentina, na região do Daílto Souto Maior também acrescentamos duas novas câmeras. Então a gente está com esse processo contínuo de expansão da nossa visão através das câmeras para ampliar a segurança viária e pública do nosso município. A gente estava conversando aqui antes, você me explicou que tem algumas áreas que ainda não são tão cobertas, como por exemplo o Gás, o Colinas do Sul, a Perimetral, são áreas que tem uma previsão aí para vocês começarem a atender até o final do ano, a expectativa é chegar a 100 câmeras, né? Isso, né, como você bem frisou, nós estamos expandindo muito agora a zona sul, estamos com uma cobertura ampla no centro da cidade e na região da Orla, então agora a prioridade, conforme determinou o superintendente, é expandir para a zona sul da cidade, é uma da região que está mais crescendo em nosso município, né, e precisa que esse serviço nosso chegue até lá para a gente dar uma resposta mais rápida e atender a sociedade de maneira plena. De ontem até hoje, essas 14 câmeras já estão funcionando, já estão autuando, mas já autuaram, já conseguiram flagrar irregularidades de trânsito nesses locais onde elas foram colocadas? Sim, né, desde que iniciamos o período punitivo, né, a partir de ontem, já flagramos infrações, né, infelizmente parte da sociedade insiste em cometer infrações de trânsito das mais diversos tipos, né, como uso de celular, estacionamento em local proibido, transitar em faixa exclusiva de ônibus, então são diversas infrações que conseguimos visualizar daqui, elas são registradas com imagens, então vai a imagem para a casa do cidadão comprovando que ele cometeu aquela infração de trânsito. Agora, teve uma das câmeras, essas câmeras foram instaladas no dia 6, né, mas nesse período, entre o dia 6 e o dia 12, vocês só fizeram, aliás, até o dia 13, vocês só fizeram o acompanhamento delas, né, para adaptar essas câmeras, mas teve uma que nesse período acabou sendo alvo aí de uma queda, né, ela acabou caindo porque um carro bateu no poste, explica pra gente. Isso, né, a câmera que acrescentamos ali na vice, peça pra dizer, enfrenta a Universidade Federal da Paraíba, ali no CT, no final de semana, um cidadão, né, possivelmente cochilou de madrugada, perdeu o controle do veículo, derrubou o poste de iluminação pública e a câmera nossa estava instalada nesse poste. Então foi um dano considerável ao patrimônio público, tanto o poste de iluminação como a nossa câmera foi danificado, né, deu perda total devido a esse acidente, já estamos tomando as medidas cabíveis para a reparação do dano ao patrimônio público. Uma situação como essa mostra realmente a importância de você ter câmeras nesses locais, porque ela acaba flagrando o acidente que ela própria acabou sendo alvo, né? Isso, ela flagrou, o veículo vinha sozinho, não tinha mais nenhum veículo na avenida, então mostra realmente que o cidadão, ele cochilou, perdeu o controle do veículo e veio a colidir com essa imagem. A câmera flagrou, inclusive, essa situação aí desse acidente grave aí que houve no final de semana. Cesário, muito obrigado pelas informações. Está aí, são 14 novas câmeras, ao todo 85. A expectativa é que até o final do ano, em toda a cidade de João Pessoa, haja 100 câmeras monitorando o trânsito e, assim como o Cesário mesmo falou, também a segurança pública dos locais aqui na cidade de João Pessoa. Erli, volto com você. Obrigado, João. Quando eu falei aqui, olha aí as câmeras aí, a qualidade aí, ó. Qualidade de sucção de imagem. É aquela que vai longe, pega a placa do carro. Muita gente diz, Erli, mas novas câmeras para multar, não, não é só para multar, não. Multa quem está errado, não é não? Multa quem passa em sinal vermelho, quem para em faixa de pedestre, quem sobe em cima de faixa de ciclovia, ciclofaixa, aí tem que ser multado. Agora, quem anda direitinho, você está vendo aqui, e até, na verdade, é uma ferramenta a mais contra a bandidagem, né? Está aqui. Faz uma parceria aí, João Tiago, com o nosso Cesário aí. Agradece, Cesário. Olha as imagens de João Pessoa. Deixa eu ver, vamos escolher um ponto aqui. Faz uma parceria aí, quando tiver câmera, né, acidente, registrado, para mandar para a gente aqui também. Deixa eu parabenizar todo mundo pelo trabalho aí da CEMOB. Na hora de criticar, a gente critica, na hora de parabenizar e elogiar isso aqui. Se João Pessoa toda estiver monitorada, a banda, olha como é o monitoramento aí, olha. Eita, o carro passou, ele vai na placa do carro, olha. Só na sucção aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Só na sucção da imagem aqui, olha. Tá? Parabenizar todo mundo aí, mandar um abraço à minha amiga Viviana Basílio. Beijo para tu, todo mundo da CEMOB. Ó, um jovem de 21 anos.